O Jardim do Éden, nossa mais duradoura lenda. Uma história contada por uma civilização após a outra. Uma história de sedução. A ira de Deus. Um paraíso perdido. Mas será somente uma fábula? Existem provas de que as grandes histórias da Bíblia tenham sido verdade? De fato existiu um lugar como o Éden? Hoje, a procura pelo Jardim do Éden nos leva a uma terra seca e abandonada. A um lugar chamado Mesopotâmia. Mesopotâmia. Retorno Power. Esta é a terra onde as primeiras sementes de civilização humana foram plantadas. E foi aqui que três das maiores civilizações do mundo antigo surgiram. Babilônia. Assíria. E Suméria. Em meio às suas ruínas, as respostas há muito procuradas para os mais profundos mistérios da Bíblia. Enquanto arqueólogos percorrem esta terra em busca da origem histórica da fé. Nossa busca pelo Éden é uma viagem de volta ao passado. Primeiro até a Babilônia, a última dessas civilizações. Depois, mais distante no passado, até os assírios. Os primeiros mestres da arte da guerra. E finalmente, um momento no passado tão longínquo, que somente o Éden poderia ter precedido. Até a Suméria e a criação da civilização em si. O Grande Arco da Crescente Fértil Ao longo de mais de seis mil anos, esta rica terra, situada entre os rios Tigres e Eufrates, deu início às primeiras grandes civilizações. Os gregos a chamam de Mesopotâmia. Nós chamamos de Iraque. Subpondo as camadas da história daqui, podemos trilhar as origens de nossas histórias mais antigas e nos transportar às raízes mais profundas da fé. Nossa jornada começa na margem oeste da Mesopotâmia, em Israel. Uma descoberta casual em 1947 voltaria a atenção do mundo para a arqueologia e para a Bíblia. Dois pastores beduínos estão conduzindo seu rebanho de cabras pelos rochedos de Cunrã, a alguns quilômetros a leste de Jerusalém. No cálho do deserto, eles notaram uma pequena caverna oculta num declive rochoso curioso. Um começa a subir. Não é raro encontrar artefatos antigos e valiosos nestes penhascos. Dentro da caverna, o pastor descobre destroços de antigos potes, fragmentos de pergaminhos de couro e algumas folhas de papiro, tudo intocado desde o tempo de Jesus. Estas escrituras de uma seita judaica monástica chamada Essenius viriam a ser conhecidas em todo o mundo como os manuscritos do Mar Morto. Nas cavernas, ao redor, centenas de papiros antigos seriam eventualmente descobertos. Uma delas provou ser a primeira versão do Antigo Testamento, incluindo os cinco primeiros livros fundamentais conhecidos pelos judeus como Torá. Os manuscritos do Mar Morto imediatamente se tornaram o foco de um tremendo alvoroço internacional, enquanto eruditos e teólogos disputavam a posse e os significados deles. E a sensação foi importante. Isto foi descrito como um dos achados arqueológicos mais importantes. E são muito valiosos para os judeus, porque eram judaicos. Eles vêm de um período fundamental na história judaica. E muito valiosos para os cristãos, porque são contemporâneos de João Batista, Jesus e por aí vai. Portanto, são muito informativos. Mas, além disso, temos uma grande ligação emocional a esta obra. A Bíblia sempre foi um livro lido sob dois pontos de vista, o sagrado e o histórico. Mas o tradicional Torá é sempre escrito à mão. As palavras são lidas enquanto o escriba escreve. Portanto, se torna uma oração. E cada Torá é considerado sagrado a partir do momento que é escrito. Mas a precisão histórica da Bíblia nunca foi de fato comprovada. É um trabalho que continua até hoje. Alguns dos livros da Bíblia são excelentes livros de história. Aliás, os primeiros livros históricos que existem, e muito preciosos, pois temos comparado com outras fontes. E eles mostraram ser muito preciosos. Por isso são tão importantes. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi o evento mais famoso da arqueologia bíblica. Mas não foi o primeiro. A ânsia por explorar a história bíblica tem uma tradição respeitável. É uma procura que começou na Terra Santa, mas levaria à Mesopotâmia. Logo da história, viajantes místicos e fiéis têm sido trazidos aos locais onde as grandes histórias da Bíblia ocorreram. Mas com a chegada do século XIX, um novo tipo de peregrino procurou fortificar sua crença na Bíblia através da recente ciência da arqueologia. Certamente não poderia haver confirmação maior de sua fé do que provar que a história bíblica foi real. O primeiro propósito dos arqueólogos bíblicos foi localizar lugares mencionados nas narrativas bíblicas e ver se alguma ilustração daqueles contos poderia ser encontrada. Para usar a cerâmica antiga, as antigas muralhas da cidade, as antigas armas como ilustrações de histórias bíblicas que todos eles haviam aprendido na infância. O prestígio de cada nação europeia na Terra Santa era medido pelos tipos de descobertas bíblicas que eram encontradas. E uma das mais intensas batalhas diplomáticas e políticas que ocorreu na história da arqueologia bíblica foi a descoberta da famosa pedra Moabita. Em 1868, na terra de Moab, eluínos da tribo Boney Ramada tropeçaram numa misteriosa tabuleta de pedra enterrada no deserto. Os nativos não eram alheios às antiguidades da área, nem ao seu valor para os europeus. O primeiro ocidental a saber sobre a curiosa pedra negra foi o reverendo Frederic Augustus Klein. Ele imediatamente partiu para a terra deserta cheia de bandidos acompanhados somente por alguns guias meduínos. Klein era um missionário, não um arqueólogo. Logo que olhou para o peculiar entalhe de basalto, ele sentiu uma súbita animação, suspeitando que a tabuleta negra pudesse confirmar suas crenças mais profundas. Ele examinou a pedra e fez um molde simples da inscrição. Era numa língua que Klein desconhecia. De volta a Jerusalém, ele procurou ajuda para decifrar a pedra. Quando a notícia do achado começou a se espalhar, as ruas e bazares fervilhavam com os rumores de uma nova descoberta. A inscrição na pedra provou ser o relato do rei Moab sobre uma batalha também descrita na Bíblia. Pela primeira vez, ali estava uma confirmação escrita, gravada na pedra, de uma história da Bíblia. Duas fontes de um mesmo evento. Para os fiéis, aquela era a prova que estavam procurando. Uma evidência concreta da precisão histórica da Bíblia. Muitos quiseram comparar a pedra, mas os benuinos tinham motivos para desconfiar. No passado, haviam sido ultrapasseados, até mesmo roubados, por caçadores europeus de tesouro. Supondo que algo tão estimado pelos europeus devesse conter ouro, eles jogaram a pedra no fogo na esperança de quebrá-la. Quando o fogo esquentava a pedra, eles derramavam água sobre ela e repetiram isso várias vezes, até que finalmente ela explodiu. Eles não encontraram ouro algum, e a pedra estava destruída. O ano é 586 a.C. O exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém com a ira de um deus furioso. Estamos há quase seis séculos antes do nascimento de Cristo. Os romanos ainda nem sonhavam com o império. É um capítulo negro na história dos judeus, enquanto a impetuosa estrela da Babilônia nasce. A Bíblia descreve o ataque babilônico. Cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão para o templo do Senhor. Todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros. Ao todo de 10 mil. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Os israelitas cruzaram mais de 800 quilômetros de deserto, seguindo antigas rotas de comércio pelas atuais Jordânia, Síria e Iraque até a Babilônia. Em Salmos 137, os israelitas lamentam. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Fracos e exaustos, os israelitas chegaram à Babilônia amedrontados com tamanha grandiosidade. Arrancados da modesta cidade de Jerusalém, eles contemplavam a majestosa capital do mundo antigo. Mas, de alguma forma, os israelitas conseguiram mais do que entoar o canto do Senhor nesta terra antiga. Eles também registraram. Se você pegar qualquer parte de uma fala e então escrevê-la, você está formalizando isso. Você imediatamente estabelece um texto que as pessoas podem criticar ou podem dizer. Esta é a verdade. Tudo mais é errado. O que eu considero como sendo o maior efeito das escrituras da Bíblia ou do Antigo Testamento. Hoje, as muralhas reconstruídas ao redor da Babilônia estampam o nome de Saddam Hussein. Mas, no dia, os tijolos exaltavam outro nome. Rei Nabucodonosor. Esta foi uma terra de muitos deuses e ídolos pagãos. Um local improvável para o surgimento de um dos textos mais sagrados do mundo. Na verdade, a grande diversidade babilônica criou o clima perfeito. E eles invadiram este solo cosmopolita. Até os mais educados e os mais cultos estavam sendo bombardeados com o contato direto com outras pessoas. E digo, pessoas diferentes. Os israelitas se viram numa violenta mistura de raças e línguas em conflito com deuses e demônios. O apocalipse perguntaria, vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. A morada dos demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas em meio a todas as abominações, talvez até mesmo por causa delas, foi onde a Bíblia se tornou um livro pela primeira vez. Ameaçados por uma nova cultura esmagadora, escribas e hebreus se empenharam em preservar e solidificar a identidade judaica. Durante três gerações de escravidão, os escribas uniram a tradição oral de Israel, novas escrituras e textos sagrados e um único manuscrito. Nascia a Bíblia. Felizmente para eles, os babilônios eram bem liberais. Eles os permitiram manter sua própria cultura, sua própria religião, estudar seus próprios livros. Foi isso que preservou a Bíblia até os dias de hoje. Mas como os livros da Bíblia surgiram nos longos anos de exílio, a cultura babilônica teria influenciado profundamente o trabalho dos escribas israelitas. A Bíblia eventualmente refletiria as histórias e tradições dos babilônios e até mesmo das primeiras civilizações mesopotâmicas. Os israelitas não podiam ignorar a cultura próspera e os grandes monumentos babilônicos. Seus templos estavam entre as maiores construções do mundo antigo. Construções públicas enormes. Uma via processional. O Palácio de Nabucodonosor, com seus legendários jardins suspensos. Palmeiras, o rio. Se você tivesse cruzado o portão de Ishtar, teria sentido o odor da brisa. E era intencional. Você estava na presença de algo poderoso. Mas por todos os lados estava a cidade, as pessoas, os plebeus. Os desfiladeiros, travessas tortuosas, o tumulto de pequenas lojas. E foi aqui, a Bíblia nos conta que um dos monumentos mais extraordinários da antiguidade subia até o céu. A torre de Babel. Durante eras, aventureiros e peregrinos esperavam que, encontrando a famosa torre, pudessem provar a veracidade das histórias da Bíblia. Um dos que falharam teria escrito. Nenhum homem ousa se aproximar da torre, pois está deserta e cheia de dragões e enormes serpentes e de bestas venenosas. Viajantes medievais afirmaram ter encontrado a torre. Esta Almada e Anaim espiral ainda se encontra no norte do Iraque. Mas eles estavam errados. Esta torre foi construída 1.500 anos depois e muito distante das muralhas da Babilônia. Talvez a mais intrigante possibilidade tenha sido feita por Robert Caldwey, um arqueólogo alemão no início do século. Ele descobriu uma trincheira retangular com alguns tijolos restantes. Muitos especialistas acreditam que Caldwey tenha descoberto tudo o que restou da famosa torre. Os enormes monumentos babilônicos causaram uma forte impressão nos escribas bíblicos. Mas a herança mais duradoura que sobrevive até hoje é uma novidade babilônica ainda mais impressionante. O Código de Lei A Babilônia foi a primeira civilização na Terra a ter um código de lei escrito. A pedra, originalmente esculpida, é uma importante relíquia perdida por centenas de anos. Ela apareceria no final do século XIX. Uma pedra esculpida com um dos mais importantes documentos legais de todos os tempos. 1.200 anos antes dos israelitas serem levados em cativeiro, O rei da Babilônia mandou esculpir uma pedra com as leis que carregam o seu nome. Código de Amorabe Estas escrituras podem ser tidas como precursoras do Código de Lei em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Nas sociedades em que o conhecimento e a lei são transmitidos e compartilhados oralmente, o precedente é muito importante. Quando foram escritos, as pessoas que o fizeram tinham imenso poder. O Código de Amorabe influenciou quase toda a civilização desde a Babilônia. Hoje, até mesmo alguns de seus métodos mais primitivos de julgamento sobrevivem intactos. Amorabe descreve um ritual chamado aprovação, um teste doloroso até mesmo mortal de culpa ou inocência. Em algumas remotas tribos beduínas, a aprovação ainda é praticada tal como era feita no tempo de Amorabe. Nesta rara filmagem, um sagrado chamado Mubashi irá julgar os acusados examinando suas línguas após eles lamberem uma colher de ferro quente. Estes homens foram acusados de roubo. Eles devem se submeter à aprovação ou serem considerados culpados por omissão. Os membros da família assistem ansiosos enquanto os jovens rapazes se preparam para o ritual doloroso. A água não aliviador é para limpar e purificar o bebedor e prepará-lo para o julgamento. O homem sagrado reza e depois examina as línguas queimadas buscando um sinal de Deus. Apenas um Mubashi pode definir culpado ou inocente e somente ele irá determinar o destino destes homens. Finalmente, um veredicto. Um homem é considerado inocente para grande alívio de sua família. O outro não teve tanta sorte. Declarado culpado, ele irá pagar pelo seu crime. A aprovação é um intrigante reflexo atual de Amorabi. Mas suas leis chegam ainda mais diretamente ao presente através da Bíblia. Amorabi estabeleceu leis. Ele não inovou nada. Ele apenas estabeleceu por escrito as leis as quais eram realizadas pelos antecedentes a centenas, se não milhares de anos. Olho por olho, dente por dente e princípios como este, muitos dos quais ainda se encontram... O mais mortal de todos os exércitos mesopotâmicos a viver no antigo mundo foram os assírios. Na Bíblia, eles são os símbolos definitivos da tirania de sangue e opressão impiedosa. 100 anos antes de Nabucodonosor levar os israelitas em cativeiro para a Babilônia, a Bíblia nos conta que o rei Assírio, Sennacherib, atacou as terras dos israelitas. No segundo livro dos reis, a Bíblia diz... Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras? Como as destruíram totalmente? Os assírios eram dominados por reis déspotas. Eles acreditavam no poder absoluto. E poder absoluto significa controle. E o poder absoluto quase que invariavelmente se mantém no poder graças à eficiência e força militar. E os assírios mantinham uma enorme máquina de guerra forte e eficiente. E nas paredes dos palácios dos reis assírios estavam as narrativas de algumas de suas expedições, escritas de forma vaidosa, gloriosa, grandiosa e eloquente. Os assírios, eles poderiam tomar uma cidade e empilhar as cabeças dos cidadãos dominantes do lado de fora dos portões, ou pegavam o rei da cidade, o esfolavam vivo e pregavam sua pele no muro, mas todos, todos faziam isso. O poder assírio, simbolizado pela caça ao leão real, estava nas mãos de impiedosos reis guerreiros. Até mesmo a Bíblia demonstra uma relutante admiração. Eis que a Assíria e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ezequiel 31 Enquanto a cidade de Roma estava no início, a Assíria era o maior império do mundo. Por mais de mil anos, os detalhes sobre a civilização Assíria eram poucos. Até a grande capital, cidade de Nínive, era desconhecida pelo mundo moderno. Então, em 1852, estas ruínas abandonadas foram exploradas pelo arqueólogo britânico Austin Henry Lardy, O que Lardy encontrou aqui no norte do Iraque foi nada menos do que a morada real de Nínive. Um tesouro intacto da civilização Assíria. Cavando a terra como um minerador, Lardy descobriu grandes touros alados e obras de arte espetaculares, escondidas dos olhos humanos por um milênio. O mundo estava admirado e vibrante com a nova descoberta. Nínive era outra cidade bíblica encontrada, mas uma confirmação da precisão histórica da Bíblia. Porém, a mais fenomenal das descobertas de Lardy foi a grande biblioteca de Nínive, uma extraordinária coleção de 22 mil tabuletas de barro, gravadas com a escrita cuneiforme dos assírios. A única comunicação direta que temos com as pessoas do mundo antigo de fato é o que eles deixaram em seus escritos. Podemos saber através disso o que eles comiam, como era a sua medicina, como era a vida em família, como era a sua política e como viam a religião. Os detalhes da vida diária dos assírios revelam uma sociedade patriarcal, um mundo onde plebeus e principalmente as mulheres tinham poucos direitos. Toda mulher assíria, quando ainda jovem, antes do casamento, ia ao tempo de estar, sentar nos degraus, e ficava lá até que algum homem se aproximasse e deixasse cair uma pedra na barra do seu vestido. Então ela entrava com ele e tinha relações. Era assim. Mas neste mundo tirânico havia uma certa justiça. No casamento, até as mulheres tinham certos direitos. Uma mulher podia especificar em seu contrato de casamento que seu marido não poderia ter outras esposas. Ela podia especificar que ele poderia ter quantas prostitutas quisesse, mas não outras esposas. Mas se as mulheres comuns tinham direitos limitados, descobertas recentes revelam que as rainhas assírias dispunham de grande privilégio. Em 1989, o antigo palácio de Nimrod, ao norte do Iraque, foi o palco de um surpreendente achado. Os especialistas a consideraram a mais significante descoberta desde a tumba do rei Tutankhamun, o tesouro de Nimrod. Enquanto nós limpávamos uma das salas, descobrimos que havia algumas indicações de um túmulo no subsolo. Nós tiramos tudo e tentamos nos dividir. E descobrimos que ali havia corpos de pelo menos duas rainhas. Densos braceletos de ouro ainda enfeitavam os seus ossos. O tesouro real, enterrados há mais de dois mil anos. Esta filmagem memorável, feita por arqueólogos iraquianos, é um registro exclusivo de suas extraordinárias descobertas. Pela primeira vez, a tumba de uma rainha assíria foi encontrada intacta. A sepultura real ainda exibia uma maldição para proteger suas ocupantes. Para aquele que abrir o lacre e me retirar de minha tumba, que seu espírito vague sedento sob os amargos raios do sol, e que os poderosos deuses do inferno permitam que seu corpo e sua alma jamais encontrem um descanso eterno. Ignorando a maldição, os arqueólogos escavaram mais de 56 quilos de joias lindamente esculpidas, globos de cristal e requintados entalhes. Os antigos assírios eram mestres, oríveis e artesãos. Mas o valor deste tesouro é bem mais alto do que valem ouro. Quando mortas, as rainhas assírias esmanjavam riquezas. Mas em vida foram seus reis que fizeram história. Reis com sede de impérios. No ano de 701 a.C., o rei Sennacherib e seu exército se puseram a caminho do deserto em direção ao mar Mediterrâneo. Os corajosos assírios estavam determinados a conquistar tudo o que passasse em seu caminho. As cidades de Judá, inclusive Jerusalém, e seu rebelde rei Ezequias. Fortalezas e mais fortalezas tombavam diante dos assírios. Mas foi a cidade de Laquis, cuja brutal destruição está nos registros históricos e na Bíblia. O cerco a Laquis é um ótimo exemplo de como o exército assírio invadiu a cidade, a cercou, a sitiou e a conquistou, e levou seus habitantes como escravos, os que não foram executados, homens, mulheres e crianças. A técnica era muito simples, era uma conquista bruta, rápida e sistematicamente eficiente. E nos baixos relevos dos palácios assírios, dá para ver os mecanismos de cerco. Os soldados avançando nas colinas com os escudos por cima, os protegendo dos entouros atirados. Mas eles não tinham chance. Os outros eram soldados profissionais, eram uma máquina. Na cidade capital de Jerusalém, o rei Ezequias sabia que um ataque assírio era inevitável. Ele tratou de fortificar a cidade e ordenou a escavação de um aqueduto subterrâneo, um empenho desesperado para proteger o fornecimento de água na cidade. Diante de um cerco, o plano de Ezequias funcionou. A Bíblia conta que Deus salvou Jerusalém e o rei da Assíria voltou humilhado para sua terra. A versão de cena queribre do conflito foi encontrada num prisma de argila enterrado em Nínive. Ele se equipara com a história da Bíblia nos mínimos detalhes, mas seu ponto de vista é bruscamente diferente. Mas quanto a Ezequias, o judeu que não se curvou em submissão ao meu domínio, 46 de suas cidades fortemente muradas eu ataquei e conquistei. O esplendor de minha autoridade o derrotou. Sem contradições, exceto uma. O resultado na versão de cena queribre, Ezequias está confinado em Jerusalém como um pássaro na gaiola. Mas segundo a Bíblia, os exércitos assírios estão contidos nas muralhas de Jerusalém. Este talvez seja o primeiro exemplo de manipulação de informações. O Deus dos israelitas dá a última palavra. Eu vou destruir os assírios em minha terra. A Bíblia diz. Muito antes, o Onipotente tinha desperdiçado uma civilização inteira. Não há uma única menção do nome deles na Bíblia. Mas eles foram chamados sumérios e contaram a história de uma grande inundação. É uma das mais famosas histórias de toda a Bíblia. A saga da Arca de Noé. Um Deus raivoso. Um barco de madeira. Um dilúvio. É a história de Noé e sua família fugindo para a Arca com cada espécie de animal. E sobrevivendo ao castigo da inundação. Enquanto o resto da humanidade é destruída. É uma história primitiva, mexendo com nossas esperanças e medos mais profundos. Uma história encontrada na Bíblia. Mas também em outro texto antigo. Um texto descoberto nas ruínas dos sumérios. No começo deste século, um grupo de blocos mesopotâmicos foram traduzidos. Eles revelaram a primeira lenda conhecida de uma enchente cataclísmica. O primeiro épico escrito do mundo é a história do mítico rei Gilgamesh. A história dele sobre uma grande enchente precede a da Bíblia por pelo menos dois mil anos. Por sete dias e sete noites, uma enchente tinha invadido a terra. E o barco gigante foi lançado pelas tempestades. O barco navega até uma montanha. Ele solta os pássaros, que é a história que tem uma semelhança com a enchente bíblica. É uma história maravilhosa. Mais de cinco mil anos atrás, a história do grande dilúvio foi contada primeiro aqui, nas cidades antigas da Suméria. Uruk, Eridu e Ur. Na Suméria, encontramos o início de quase tudo que nos fez civilizados. Eles inventaram a roda, o governo e a jardinagem. Suméria, a primeira civilização na terra. Em uma terra sem pedra, eles projetam tijolos de barro, como aqueles ainda feitos e usados hoje. E daqueles simples blocos de construção, eles levantaram os primeiros grandes monumentos, chamados ziggurats, construindo templos que invadem dezenas de metros pelo ar. Os sumérios inventaram um minuto de 60 segundos e até mesmo o adolescente problemático. Onde você foi? Não fui a lugar nenhum. Se você não foi a lugar nenhum, por que fica perdendo tempo? Vá para a escola. Fique na frente do seu professor. Narre a sua lição de casa. Escreva o seu trabalho. Você me entendeu? Sabemos sobre os sumérios, o que fizeram em suas vidas diárias, graças à mais impressionante invenção deles, a escrita. Nós conhecemos a mais antiga lenda deles e seus segredos mais íntimos, porque alguém escreveu. Foi algo que ninguém havia feito antes. É uma janela. Mais uma janela que é composta de várias partes, algumas das quais podemos ver e algumas não. Nós necessitamos de muito mais do que temos. Então, o que temos é espetacular. Em alguns casos, nós também temos que ter em mente que há parte das vidas das pessoas que nunca vemos e que nunca veremos, porque há pessoas cuja escrita não foi levada em conta. Cinco mil anos atrás, alguém escreveu sua história na argila, nos dando uma ideia de um mundo no seu primeiro relance de civilização. Como um povo, os sumérios eram, de certa maneira, muito autênticos. Eles se preocupavam sobre conhecer outras pessoas e beber cerveja e coisas assim. E há várias coleções de poemas que relatam as preparações de uma mulher para o seu amante e como ela se veste e espera pelo seu amante. O centro desta civilização era a cidade perdida de Ur, onde se imaginava ser o lugar de nascimento de Abrão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. É o sumário de uma cidade bíblica em termos arqueológicos, porque era um lugar de uma das mais famosas escavações arqueológicas que já ocorreu entre os anos 1920 e 1930, por um notável arqueólogo britânico chamado Leonard Woolley. Um arqueólogo britânico descreveu a arqueologia como sendo a ciência dos detritos ou restos, o que é verdade. Mas me dê um arqueólogo que possa fazer pedras e ossos e tijolos e potes criarem vida. Leonard Woolley era assim. Ele pegaria pessoas num passeio por um pequeno quarteirão de Ur, onde as fundações da casa estivessem expostas, e conforme fossem andando, ele falaria da vida das pessoas que viveram nestas casas. falaria sobre os fornos, as janelas, os tetos rebaixados, os móveis. E Ur, nas mãos de Woolley, ganhava a vida. Woolley cavou este enorme buraco. Ele ia através da cidade e se tornava cada vez menor. E então, havia esta inútil camada de lodo. E o Woolley recontava como a mulher dele veio e olhou para aquilo. E ela era uma senhora simples. Olhou para aquilo e disse, Oh, aquilo é enchente. E luzes se acenderam. E o Woolley disse que isto era uma evidência do dilúvio bíblico. E o que ele fez? Trouxe dinheiro. E Ur foi uma das escavações que foi vendida brilhantemente. Especulações sobre o dilúvio bíblico causaram uma sensação. Mesmo sem uma prova concreta, foi como se a ciência e a Bíblia tivessem se unido no desolado deserto do sul do Iraque. Woolley iria finalmente desenterrar um tesouro indiscutível. Uma descoberta que trouxe visões extraordinárias para esta primeira das civilizações. As tumbas reais de Ur. Cavando na lama grossa, Woolley descobriu 74 esqueletos arrumados cuidadosamente. Todos enterrados ao mesmo tempo. O sepultamento contou a chocante história de uma jornada final de um rei para o além. E daqueles que o acompanharam. E a partir disto, ele desenvolveu uma notável história de um funeral real. E a história dele foi algo assim. Primeiro eles cavaram este grande buraco com uma lâmpada de um lado. No buraco, levantaram um sepulcro com pedra na qual o corpo do personagem real foi colocado. Então, a corte inteira entrou no buraco. Todos se alinharam e ficaram lá com pequenos potes de argila em suas mãos. E então, no sinal, todos beberam veneno. Deitaram e morreram. Então, o príncipe foi para o seu túmulo acompanhado por todos os seus seguidores. Isto se tornou uma das grandes descobertas. Um dos maiores funerais contados na arqueologia da história antiga. A descoberta dos túmulos em Ur foi um triunfo para a arqueologia. Revelando os segredos antigos da primeira civilização. Mas a ciência sozinha pode nos levar só até lá. Onde a trilha acaba, o épico de Gilgamesh traz as pistas atormentadoras finais. Pistas que nos levam de volta a um jardim e a um lugar chamado paraíso. Ah, o Jardim de Éden. No começo, Deus criou o mundo. É uma história familiar. Você tem esse tipo de mito da criação em quase toda a sociedade na Terra. E um desejo constrangedor do povo de um mundo melhor. Jardins de Éden. Paraíso são os desejos de um povo de uma vida menos complicada ou mais fácil. Ou uma recompensa por ter trabalhado tão duro. No antigo épico sumério de Gilgamesh, o nome dado ao paraíso é Dolmen. É um lugar além da habitação humana normal e como se apresenta no mito sumério da enchente, que é onde os sobreviventes da enchente foram morar. E há outros mitos que mostram Dolmen como um lugar onde tudo era perfeito. Dolmen aparece na lenda mesopotâmica como uma espécie de jardim do Éden. Como um tipo de paraíso, um lugar de verdejante frescor e água abundante, e ventos e brisas. É um lugar de maravilhas. Um lugar perfeito. É também o lar para uma serpente. No épico antigo, a serpente rouba a flor que gera a imortalidade. E assim como Adão, Gilgamesh deve deixar o jardim e morrer. A ideia do paraíso parece universal. Mas no que se baseia? Este lugar existiu? A resposta indica um lugar encantado e real. 640 quilômetros ao sul da antiga cidade sumeriana de Ur, fica a ilha de Bahrein. Um mercado essencial nas rotas do comércio, através dos desertos áridos e mares salgados da Mesopotâmia. Hoje, Bahrein não é mais um paraíso, mas foi uma vez viçoso. Uma vez, esta ilha teve água abundante e também abundante vida. Uma vez, há muito tempo, isto era Dômen. Mas era o paraíso? Comparando com o deserto nos arredores, certamente parecia ser. Havia tanta água aqui, que o que é agora é uma ilha deserta. Floresceu. Era um jardim produzindo frutas suculentas. E havia pessoas aqui que aparentemente levavam uma vida abençoada. Mais de 85 mil túmulos encontram-se nesta paisagem, provavelmente mais do que em qualquer outro lugar do mundo antigo. Os ossos antigos nos contam que estes povos eram mais altos e mais saudáveis, e eles viviam mais que as outras pessoas na região. E nos túmulos está a mais surpreendente chave, os restos de cobras, ritualmente embalsamadas em algum lugar no passado há mais de 4 mil anos. Aqui em Bahrein, nós encontramos a serpente do mesmo jeito que a encontramos no épico de Gilgamesh, e do mesmo jeito que a encontramos na Bíblia. Nossa jornada de volta ao tempo cruzou as terras onde os babilonianos, os assírios e os sumérios antigos uma vez estiveram. É possível se arriscar ainda mais para a terra que oculta as pegadas de Adão? Aqui, fé e razão devem caminhar juntas. Nós agora sabemos que houve uma ilha paradisíaca na Mesopotâmia. É nossa escolha acreditar que era o paraíso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto